Música Olá, as cenas do Brasil estão no ar. O hábito de fumar é cada vez menos frequente entre os brasileiros. O índice de pessoas que consomem cigarros e outros produtos derivados do tabaco caiu mais de 20% nos últimos cinco anos, segundo dados do Ministério da Saúde. A diminuição é um dos reflexos da política antifumo no país, que é o tema dos cenas do Brasil de hoje. Para falar sobre esse assunto estão aqui comigo Débora Malta, diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, e Celso Rodrigues, membro da Comissão de Tabagismo da Associação Médica Brasileira. Obrigada pela presença de vocês nos cenas do Brasil. Débora, a gente sabe que o cigarro está associado a diversas doenças e várias doenças que podem, inclusive, levar à morte. O hábito de fumar é cada vez menos frequente no país. E as mortes associadas ao tabagismo, elas também diminuíram? Também, também diminuíram. Nós temos dados da última década que mostram que estamos com uma redução das doenças cardiovasculares e também de alguns tipos de câncer. O câncer de pulmão, que é claramente associado ao hábito de fumar, ele teve uma redução importante, especialmente entre homens. Mas, entre mulheres, nós ainda identificamos uma elevação. Por quê? O hábito de fumar das mulheres é algo que se fez em anos mais recentes, tipo na década de 60 e 70. Então, ele ainda traz reflexos. Nós, provavelmente, assistiremos a essa tendência de declínio do câncer de pulmão entre mulheres, talvez daqui a uma década. Mas, o hábito de fumar, ele causa mortes cardiovasculares, ele causa câncer. Dentre as cardiovasculares, nós destacamos infarto, acidentes vasculares encefálicos. Estamos com uma tendência de redução que tem acompanhado exatamente, também, essa mudança do hábito de fumar entre os brasileiros. Na década de 90, essa frequência era de 34%. Depois, nas pesquisas, em 2008, nós fizemos uma pesquisa em parceria com o IBGE, que mostrou 18% em 2013, 15%. Então, nós reduzimos somente nos últimos cinco anos em torno de 20%. E outras pesquisas também têm mostrado esse declínio. Nós temos, também, feito pesquisas entre adolescentes. Há uma década atrás, nós estávamos com frequências em torno de 10%, 12% entre adolescentes em algumas capitais brasileiras. E verificamos, na última pesquisa, em 2012, também, em parceria com o IBGE, que entrevistou mais de 110 mil estudantes brasileiros, que essa frequência era de 5%. Mostrando que esse ambiente, onde nós estamos com a proibição da propaganda e diversas medidas e políticas públicas, tem protegido a população brasileira. Doutor Celso, a Débora já mencionou algumas doenças associadas ao tabagismo. A gente tem, acho que todo mundo tem muito na cabeça o câncer de pulmão, mas a verdade é que são várias doenças associadas ao tabagismo, né? Quais, por exemplo? O infarto agudo do miocárdio, o derrame cerebral, que a Débora mencionou. Então, nós temos também uma que tem um nomezinho complicado, que é a trombogeite obliterante, que é uma falta de vascularização nas extremidades do corpo, principalmente nos pés, nos dedos da mão, na língua, né? O indivíduo, o sangue não chega, o oxigênio não chega, o indivíduo tem uma morte do tecido. Isso aqui em Brasília, nós temos, segundo o dado da Sociedade de Angiologia, que nós temos 518 pessoas em cadeira de rodas sem as duas pernas por causa dessa doença. E essa doença dá, praticamente só em quem fuma. E o que a gente vela dos cânceres é uma realidade, não tem um aparelho do nosso organismo que esteja livre de ser comprometido com o câncer em pessoas que fumam. E, na verdade, quanto por mais tempo a pessoa fuma, mais riscos ela corre. Exato. O tempo é mais importante do que a própria quantidade de cigarros fumados por dia. Mas qualquer quantidade de cigarro é possível adquirir uma doença. Débora, há alguns anos atrás a gente via muito no cinema, nas novelas, personagens que fumavam. Tinha uma coisa até associada, eu acho, que à beleza, ao glamour. E eu acho que com isso os adolescentes eram os primeiros a experimentar o cigarro, né? Se experimentava o cigarro muito cedo. Hoje isso ainda permanece? Então, nós temos mudado esse padrão. Nós verificamos na pesquisa entre escolares que a experimentação do cigarro, ela está em torno de 20% dos adolescentes. Agora, o uso nos últimos 30 dias, o uso rotineiro, em torno de 5%. Agora, estamos com uma preocupação que são os modismos decorrentes, inclusive, de novas práticas. Nós temos nesse monitoramento também o uso em relação a outros tipos de tabaco, que eu destacaria o narguilê. Nós verificamos que 4,1% dos adolescentes já experimentaram o narguilê. Fizemos também uma pesquisa recente entre adultos. Veificamos 1,2% dos adultos já haviam experimentado o narguilê, o que dá em torno de 200 mil adultos. E essa é uma prática muito recente, que inclusive tem vindo até em novelas, né? E como algo inofensivo. E queremos também, a cada vez, divulgar que o narguilê é extremamente deletério. E uma tragada, por exemplo, ela pode, o uso do narguilê, ela pode corresponder a quase 150 cigarros. E alguns adolescentes ainda fazem experimentação, não com água, mas também com álcool, associando um elemento ainda maior de risco e tem relatos, inclusive, de adolescentes que se expõem até mesmo a queimaduras. Porque aquilo eles acendem e pode aquilo também derramar e causar um dano ainda maior. Então, esses modismos nós estamos observando que eles podem até, de alguma forma, representar uma ameaça. Mas, sem dúvida, o padrão hoje de fumo entre os adolescentes é muito diferente do que era no passado. E nós atribuímos isso exatamente a essa ambiência, onde as propagandas no Brasil, elas são proibidas. Onde nós temos também um processo de aumento do preço. E agora, a lei de ambientes livres do tabaco, sem dúvida, ela representa uma proteção para os adolescentes brasileiros. Eu gostaria de acrescentar, em relação ao naguilê, que a maioria dos jovens que estão usando o naguilê, eles defendem de que o naguilê não tem nicotina. Quando, na verdade, tem muito mais nicotina do que a fumaça de cigarro. E que a água que está dentro daquele aparelho filtra a fumaça de cigarro. Não filtra coisa alguma, apenas tinge com a cor do alcatrão, mas o indivíduo, ela inala praticamente muito mais componentes do que o próprio cigarro. E como a Débora falou, hoje em dia é proibida a propaganda de cigarro no país. Mas, além da proibição da propaganda, as políticas de saúde investem na disseminação de informações para mostrar os males associados ao tabagismo. Hoje, as carteiras de cigarro trazem, na parte de trás, ilustrações dos problemas de saúde causados pelo hábito de fumar. E, a partir do ano que vem, elas terão que exibir mensagens sobre os perigos do tabagismo também na parte da frente. É o que você vê na reportagem da redação da TVNBR, que vamos exibir agora. Foram mais de 20 anos de tabagismo, até que André decidiu parar de fumar. Eu já tinha combinado com a minha esposa, né? Assim que a gente engravidasse, eu ia parar de fumar. Aí, saiu o resultado. Beleza, estou há dois anos. Não é fácil, não. Sabe? Já tive uma recaída, mas tem dois anos, praticamente, que eu não fumo. Resultado dessa decisão? Mais saúde e qualidade de vida. Sem o cigarro, ele hoje é um criatleta amador e busca superar os próprios limites. Eu, particularmente, perdi 17 quilos, né? A alimentação saudável, você passa a sentir o cheiro das coisas melhor. Segundo André, para abandonar o vício, foi preciso muita disciplina e força de vontade. Agora, uma resolução da Anvisa quer dar um empurrãozinho a mais para quem quer parar de fumar. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, todas as carteiras de cigarro vão ter que exibir uma nova mensagem de alerta sobre os malefícios do produto à saúde. A mensagem que diz este produto causa câncer, pare de fumar, diz que saúde 136 deve aparecer com destaque, ser impressa na forma legível, com letras brancas e fundo preto, em negrito e caixa alta. A nova advertência dos derivados do tabaco deverá ocupar 30% da parte da frente das embalagens, além das fotos que já aparecem na parte de trás. As embalagens que não estiverem de acordo com a resolução da Anvisa vão ter que ser recolhidas pela empresa responsável até o fim de junho de 2016. Eu acho que ajuda muito mesmo. Tem que mostrar a realidade, né? Chocar mesmo, porque se funcionar para 10%, está valendo, já diminuiu, né? Débora, eu acho que a maioria das pessoas já sabe que cigarro faz mal à saúde. Mesmo assim, essa contra-propaganda é importante? Sim, é fundamental. Nós temos, segundo a Organização Mundial da Saúde, algumas boas evidências no mundo, por meio de pesquisas, que mostram que leva as pessoas a parar de fumar. A primeira é a proibição da propaganda. A segunda são essas mensagens de advertência. A terceira, aumentar o preço dos tabacos e, inclusive, é colocado em torno de 85%. E, por fim, ambientes livres do tabaco. E o Brasil, ele está completamente articulado com todas essas quatro medidas. Todas elas foram, então, na lei de 2011, elas foram sancionadas no decreto presidencial de 31 de maio de 2014. Todas elas foram regulamentadas. E também nós temos portarias recentes de dezembro de 2014 do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, que regulamentam os ambientes livres. E temos também pesquisas que mostram que essas advertências, elas desestimulam e levam as pessoas a abandonar o fumo. Recentemente, a Pesquisa Nacional de Saúde, ela constatou que 52% dos fumantes pensaram em parar de fumar devido a essas advertências. Isso mostra, portanto, que essas advertências, elas são fundamentais para que a gente possa, de fato, ampliar esse número de pessoas que desistem de fumar. Para as pessoas que desistem de fumar e também para que as pessoas não comecem a fumar, né, doutor Celso? Exatamente. Porque hoje o próprio professor, ele é um modelo de comportamento, né, os pais. Então, fumar na frente de um aluno ou na frente dos filhos é praticamente um péssimo exemplo e que isso vai, com certeza, uma vez entrado em contato com a nicotina, a chance da pessoa ficar dependente é muito grande. Porque a droga, a nicotina, é, de todas as drogas, a que mais causa dependência. Débora, o Ministério da Saúde tem dados sobre as pessoas que tentam parar de fumar? Porque a gente sabe que parar de fumar é um processo difícil, né? Quanto mais tempo a pessoa fuma, mais difícil é para parar depois. Nas pesquisas do Ministério da Saúde também tem esse dado sobre pessoas que tentam parar de fumar? Qual é o nível de sucesso nessa tentativa? O que a gente pode dizer sobre isso? É, nós temos pesquisas que informam sobre ex-fumantes, né, que são os ex-tabagistas, que hoje nós temos, então, em torno de 27% a 30% da população de ex-fumantes. E temos também, em relação à Pesquisa Nacional de Saúde, parceria nossa com a IBGE de 2013, nós temos também um número de pessoas que procuraram serviços de saúde e isso tem crescido para tentar parar de fumar. Isso era em torno de 10% em 2008 e passou para 73% pessoas que procuraram serviços de saúde e conseguiram acesso no serviço de saúde para tentar parar de fumar. Então, todos esses números, eles mostram que tem crescido, né, tanto o número de ex-fumantes como pessoas que têm procurado serviço e têm conseguido acesso ao serviço, o que é bastante positivo, né, no sentido de mostrar também que o Sistema Único de Saúde está conseguindo dar resposta para as pessoas que querem deixar o vício e que precisam de apoio. Doutor Celso, a gente ouve às vezes as pessoas dizerem por aí, não, para de fumar quem quer, as pessoas fumam porque querem, quando quer parar de fumar, para. Mas não é bem assim, né, parar de fumar, até do ponto de vista médico, é muito difícil, né? Sem dúvida. É o vício mais difícil da pessoa abandonar. Então, a pessoa tem que decidir. E ele precisa, como o André, que passou nesta cena, ele mostrando que, como ele ia ser pai, foi um motivo importante naquele momento e ele tomar a decisão de parar de fumar. É preciso que a pessoa venha a pensar de uma maneira positiva e procurar uma razão muito importante para parar. E a saúde é, sem dúvida nenhuma, o melhor motivo que o fumante tem para ele pensar em parar de fumar. Se não conseguir sozinho, que procure o apoio médico. E eu destacaria também, no caso do André, assim, que ele teve, de fato, um novo estilo de vida, né? Então, parou de fumar, mas também começou a se exercitar, perdeu peso, alimentação mais saudável. Então, isso é um componente para que as pessoas também se motivem e mudem seu estilo de vida, né? Porque tudo isso associado traz mais saúde, mais qualidade de vida. Então, alimentação saudável, atividade física, dizer não ao tabaco e também beber com moderação, são importantes componentes para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida. Doutor Celso, como é que funcionam esses mecanismos de dependência no nosso organismo? Porque tem um mecanismo aí de dependência química, mas também tem uma dependência psicológica do cigarro, né? É, existe uma dependência. Na dependência, tem três canais importantes. A dependência física, que é o indivíduo ficar sem fumar. Ele ficando sem fumar, ele muda o comportamento. Diferente das outras drogas, que a pessoa muda o comportamento quando usa a droga. O cigarro não. O fumante vai sentir a dependência no momento que ele fica sem o cigarro. Depois vem a dependência psicológica, que você chamou a atenção. O indivíduo acha que o cigarro vai diminuir o seu estresse, vai resolver seus problemas e que não é verdade. E o terceiro é o condicionamento. Aquele fato do indivíduo levantar, tomar um café e pegar o cigarro. Terminar de almoçar, tomar um café e fumar um cigarro. Se aborrece, fuma um cigarro. Se o Flamengo faz um gol, ele fuma um cigarro. Se o Flamengo leva um gol, ele fuma dois cigarros. Então, essa é a ligação com o seu humor. Tanto para mais como para menos. Esses três componentes, o indivíduo tem que tomar conhecimento que ele está envolvido com isso. Ele tem que aprender com o seu profissional a trabalhar essas três maneiras de ver a dependência da nicotina. O doutor mencionou aí, profissional, né, Débora? Muita gente, assim, algumas pessoas conseguem parar de fumar sem acompanhamento médico, mas são poucos casos, esse acompanhamento é necessário. O sistema público de saúde oferece ajuda para quem quer parar de fumar? Sim, o sistema público oferece ajuda. O SUS, então, ele tem mais de 23 mil equipes de saúde da família que oferecem ajuda e apoio, tanto ofertando medicamentos, mas também esse suporte psicológico, que é feito por uma equipe multiprofissional e nós estamos progressivamente também capacitando essas equipes. É uma capacitação multiprofissional porque envolve tanto médico, mas também um psicólogo, assistente social. E esses profissionais, eles podem, então, apoiar quem já tem essa decisão e quem procura unidade, seja por uma decisão pessoal, seja também até por recomendação médica, porque muitas vezes são os profissionais de saúde que recomendam para que esses fumantes interrompam o seu hábito e com isso possam ter mais qualidade de vida e também reduzir o risco em relação às diversas doenças crônicas, tanto as doenças cardiovasculares, infarto, também no diabetes está recomendado a interrupção e previne também uma série de cânceres, como aqui já mencionado. A gente vai continuar nossa discussão no próximo bloco. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre políticas públicas de controle do tabagismo. Estão aqui comigo Débora Malta, diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, e Celso Rodrigues, membro da Comissão de Tabagismo da Associação Médica Brasileira. Doutor Celso, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre o acesso pelo sistema público de saúde a possibilidade de parar de fumar. O que é importante para quem quer parar de fumar? A gente ouve falar em adesivo de reposição de nicotina, chiclete, essas coisas são efetivas, auxiliam. O que é importante para parar de fumar? O mais importante é a primeira decisão, é procurar um apoio médico, uma vez que ele percebeu que ele não consegue parar de fumar sozinho. Ao procurar o serviço médico, por exemplo, aqui em Brasília nós temos praticamente 70, mais de 70 equipes que estão oferecendo o tratamento. A pessoa procura, ele é atendido por um médico, é feita uma avaliação clínica e começam as reuniões, onde cada reunião tem uma proposta. Normalmente é explicando sobre o problema do tabagismo, as maneiras, a dependência, enfim, o fumante acaba entendendo o grau de dependência que ele tem e o grau de motivação que ele tem para parar de fumar. Então, se isto não é o suficiente e ele precisa fazer um apoio medicamentoso, ele pode contar com reposição de nicotina. A reposição de nicotina através de goma, de pastilhas ou adesivos transdérmicos. É uma nicotina sintética, não vem da folha do fumo e não tem os outros ingredientes e não cria dependência. E se isso não for suficiente e se ele tiver alguma reação adversa, ele pode ser beneficiado pelo cloridato de bubopriona, que é um medicamento antidepressivo que faz com que o organismo retenha a dopamina que a nicotina libera para ele e com isso ele se sente satisfeito como se ele tivesse fumado o cigarro. Porque o que a nicotina dá a ele é a liberação de dopamina, que é um hormônio prazeroso. Então, ele usando a bubopriona, ele faz uma reposição, praticamente mantém o nível de dopamina elevado. E tem outros produtos de segunda linha que estão sendo também disponibilizados. Débora, a verdade é que cada caso é um caso, né? Por isso há a importância de um acompanhamento, de repente um acompanhamento psicológico até para essa questão da dependência psicológica. Cada caso tem que ser analisado de uma maneira diferente, né? Exatamente. Por isso que a gente tem uma oferta tão ampla nas nossas equipes de saúde da família. São mais de 23 mil equipes. E o Ministério da Saúde também tem feito investimento, só no último ano foram investidos mais de 43 milhões de reais na compra desses equipamentos, porque se isso for necessário, então será prescrito e nós temos todo o suporte da equipe multiprofissional para que ela possa apoiar, então, essa decisão. Então, é importante essa abordagem pela equipe multiprofissional, porque essa equipe, ela pode dialogar exatamente com as necessidades de cada indivíduo. Então, tanto qual é a demanda, se de fato ele tem esse desejo de parar de fumar, como o doutor Celso apontou, isso é fundamental, a gente parte de um desejo, eu quero interromper o meu vício. E aí, as equipes, então, de saúde, elas vão fazer uma prescrição conforme essa necessidade. Tanto reforçando, então, sobre os malefícios do fumo e os benefícios de se interromper o fumo e ofertando, então, as múltiplas opções farmacológicas indicadas e necessárias para cada um dos casos. Outras medidas de controle do tabagismo são direcionadas aos fabricantes. Uma delas envolve as taxas cobradas para a fabricação de cigarros e outros produtos relacionados ao tabaco. O vídeo que você vai ver agora é um episódio do programa Via Legal, produzido pela Justiça Federal. Vamos assistir. Aumentar a carga tributária e estabelecer regras rígidas para a produção e importação de cigarro. Há um bom tempo, o país tem usado essas estratégias para tentar diminuir o consumo do produto, que é uma das principais causas de câncer. O setor, por sua vez, tem reagido a essa política de governo. Entre as queixas, está que obriga o fabricante a renovar o registro da marca todos os anos. Uma simples tragada e lá se vão 4.700 substâncias tóxicas para dentro do organismo. Quem diria? A fumaça que um dia já foi associada à beleza e ao sucesso no cinema e na televisão, hoje é uma das grandes vilãs combatidas em todo o mundo. O cigarro foi um companheiro inseparável de Carlos durante 40 anos. Há 10, ele largou o vício, mas já era tarde demais. O fumo deu lugar a outro parceiro, este aparelho de oxigênio ligado dia e noite, sem parar. E eu não era tido como dependente, com uma alta dependência mesmo. Minha dependência era leve e fez isso comigo, me deixou doente desse jeito. A doença a que Carlos se refere é a DPCO, ou doença pulmonar crônica obstrutiva provocada pelo tabagismo. Um dos principais sintomas é a falta de ar, até mesmo durante atividades simples, como tomar banho, por exemplo. O banho, né, eu tomo em casa com isso aqui. Tenho o box, o blindex, eu passo o oxigênio por cima, ponho lá e tal, tomo meu banho normal, devagar, nada de correr, porque senão me canso mesmo com oxigênio. Quando acabo de tomar banho, que eu vou me enxugar, eu tenho um banquinho dentro do box, aí sento, aí me enxugo sentado e tal. E por onde vai, lá está ele. São 15 metros de tubo por toda a casa, transportando o oxigênio. Quando precisa sair, o jeito é levar o equipamento. A DPCO é apenas uma das mais de 50 doenças que podem ser provocadas pelo tabaco. O cigarro está associado à morte de 200 mil pessoas por ano no Brasil. Mudar essa realidade é o objetivo da lei antifumo, que entrou em vigor no fim do ano passado, e proíbe o cigarro em ambientes coletivos. Entre as estratégias para combater o tabagismo, o país aposta ainda na proibição da propaganda nos meios de comunicação, em campanhas educativas e no aumento do preço do cigarro. Existem evidências da Organização Mundial da Saúde que, elevando os preços, nós temos um desestímulo ao consumo. Com isso, o governo, então, aumentou a taxação para 85% e estabeleceu o preço mínimo. Então, a meta é manter preços elevados. Mas é uma outra ação criada para dificultar a venda de derivados do tabaco que tem incomodado os fabricantes. As regras da Anvisa para a renovação do registro das marcas. Enquanto fabricantes de outros produtos precisam tomar a providência uma vez a cada cinco anos, no caso das empresas de cigarro, a exigência é anual. Duas das maiores produtoras, a Philip Morris e a Sousa Cruz, questionam a medida na Justiça. Na ação, as marcas pedem ainda a redução da taxa cobrada pelo procedimento. Enquanto o setor de bebidas, por exemplo, paga R$ 6 mil, a indústria do tabaco precisa desembolsar R$ 100 mil todos os anos. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, os desembargadores decidiram manter as regras em vigor. As empresas já recorreram. Por meio de notas, sustentam que a norma da Anvisa é inconstitucional. Mas o governo também não pretende desistir da disputa. É óbvio que a gente tem toda uma condução da política nacional de produtos derivados do tabaco que leva realmente a você ter uma diminuição do consumo, uma diminuição da oferta desse produto no mercado e também existe uma política que você tenha realmente que essa indústria, por ser uma indústria que coloca no mercado um produto maléfico, que ela realmente seja a que paga mais, tanto é que também na razão de impostos, também ela tem uma carga tributária muito grande. Para as empresas, fumar ou não é uma escolha de cada um. Não é o que pensa este promotor que atua no Distrito Federal. A última estatística nossa comprova que os brasileiros começaram a fumar com 13 a 14 anos. Quando chega já com 14, 15 anos, ele já está viciado. Então, quando ele fica doente, seria uma grande maldade falar que a pessoa fuma porque quer. Ela não fuma porque quer, ela fuma porque já está viciada. Que o custo do nosso tributo não paga 50% do valor gasto com o Estado com as doenças tabaculacionadas. E não é pouco, 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano. Este é o valor gasto na rede pública com o tratamento de vítimas de doenças provocadas pelo tabaco. Enquanto a queda de braço entre indústria e governo segue na justiça, Carlos tem um desejo. Viver um pouquinho mais. E dá um conselho. Não fumar, nunca. Nem para experimentar. Doutor Celso, a gente viu aí preços elevados tanto para as indústrias quanto para quem consome cigarro. Agora tem preço mínimo e tem ficado cada vez mais pesado aí no bolso de quem fuma. Essa é uma medida efetiva também, né? Quando vai pegando ali no bolso, eu acho que as pessoas começam a pensar duas vezes. Sem dúvida nenhuma. Aumento do preço da carteira do cigarro vai fazer principalmente as pessoas que têm baixa renda a não fumar. Por conta de que um pobre hoje, ele não pode comprar um cigarro tradicional. Ele é obrigado a comprar um cigarro de contrabando que custa metade. Com isso, é um estímulo para o pobre continuar fumando. Então, o aumento do preço vai fazer com que essa classe venha também a parar de fumar. Que é os que mais fumam. O pobre fuma muito mais do que as pessoas que têm maior poder aquisitivo. Esse cigarro contrabandeado aí se fala muito nisso. Ele é pior para a saúde do que o outro? Porque ele não tem um controle sobre ele, né? É, não existe controle. O cigarro de contrabando como esses tradicionais que estão no mercado fazem o mesmo efeito deletério para o organismo. Não tem diferença alguma. Débora, a gente viu aí que o valor gasto, né? Para tratar essas doenças relacionadas ao cigarro é realmente muito alto. Tem até uma discussão aí se a indústria tabagista não deveria financiar esse tratamento das doenças relacionadas ao cigarro. Nesse sentido, faz todo sentido aumentar as taxas para as fabricantes. Sim, sem dúvida. Esse é um dos objetivos porque o cigarro é o produto que não traz nenhum benefício para o cidadão. Todos os efeitos do cigarro, eles são extremamente deletérios para a saúde. Então, o aumento da taxação é uma medida que é, inclusive, preconizada pela Organização Mundial da Saúde e é definido, inclusive, que o ideal seria uma tributação em torno de 85%, que foi exatamente o que o Ministério da Saúde adotou, o Ministério da Fazenda, inclusive, porque essa é algo de legislação do Ministério da Fazenda. E também o Ministério da Fazenda tem feito um esforço grande no sentido de deter o comércio ilegal, o contrabando, porque, de fato, o cigarro contrabandeado, ele não está sujeito a essas taxas. Por isso, ele pode ser até adquirido no mercado paralelo com preço mais reduzido. Outra medida fundamental foi estabelecer o preço mínimo para comercialização. E isso desestimula tanto o fumante atual, porque mexendo no bolso, as pessoas têm que se planejar e como, enfim, todas as nossas pesquisas apontam, realmente as pessoas com menor escolaridade, menor renda, elas fumam muito mais. Mas tem um outro fator que é impedir a iniciação, porque os adolescentes, quando o preço do cigarro está elevado, eles também são desestimulados na compra. Então, temos um amplo benefício, tanto dos que já fumam, tanto para inibir a iniciação entre adolescentes, quanto também aumentar a arrecadação e, eventualmente, isso poder apoiar políticas públicas, até no enfrentamento desse tipo de vício. Doutor Celso, tem uma questão aí dos cigarros aromatizados, né? Tem cigarro com sabor de menta, com sabor de canela. Chocolate, café. É, uma infinidade de sabores que muitos jovens, muitas vezes, começam a fumar por meio desses cigarros. Eles fazem mais mal para a saúde, menos mal para a saúde, ou é tudo a mesma coisa? Faz o mesmo tipo de mal e ele apenas faz com que a pessoa que fuma não fique com aquele gosto horroroso, né? Que deixa o cigarro que não tem os aromatizantes. Ou os... É, qualquer aditivo que for colocado, vem deixar um perfume na boca, como o caso do Aguilê. A pessoa acha que ali não tem nada, porque o gosto é um gosto apenas de um aromatizante. Mas eu queria lembrar uma coisinha que eu achei muito interessante recentemente, na Austrália. Na Austrália, a carteira de cigarro mais barata está custando perto, perto de nossa moeda, os 20 reais. A carteira mais barata. E atrás vem uma mensagem. É preço, 20 reais. Vamos imaginar. Destes, 15 reais vão ser depositados num fundo para cuidar do seu câncer daqui a 20 anos. Eu achei uma atitude do governo extremamente louvável. É. Débora, tem... Agora, nos últimos tempos, tem sido usual você ver pessoas que tentam parar de fumar e começam a usar o cigarro eletrônico. Tem alguma regulamentação em relação a isso? Isso funciona para parar de fumar? Isso faz mal para a saúde também? O que a gente pode dizer sobre cigarro eletrônico? Bem, cigarros eletrônicos, eles são proibidos no Brasil. Existe uma norma desde 2009 da Anvisa que impede a comercialização e também a importação. Eles têm vindo, muitas vezes, por sites de compra no exterior ou então na bagagem de pessoas que visitando e às vezes têm uma falsa propaganda dizendo que esse tipo de produto pode ser, digamos, uma redução de danos, pode produzir menos malefícios. As pesquisas estão em andamento, mas já existem pesquisas apontando que esse tipo de produto causa tanto malefício quanto os demais produtos do cigarro. Existem também pesquisas que apontam que ele, até para doença respiratória, ele pode ser até pior, porque você tem que fazer um esforço maior no sentido da tragada. E isso pode, inclusive, levar em relação às doenças respiratórias crônicas, maior esforço pulmonar e até desencadear no futuro essas doenças com, digamos, maior risco. Então, não está recomendado em hipótese alguma, mesmo nessa falsa sensação de redução de danos e nem mesmo nessa também falsa questão de que ele não afeta o outro. Então, ele não poderia ser usado porque o fumo passivo, ele não estaria, então, sujeito ao fumo passivo nos outros indivíduos. Então, nós não temos esse entendimento, as pesquisas estão se iniciando nesse sentido e todas que já foram divulgadas, elas mostram o malefício do cigarro eletrônico. O senhor quer acrescentar alguma coisa, doutor Sérgio? É, a gente está vendo nos Estados Unidos, é liberado ainda o cigarro eletrônico e tem áreas próprias para a pessoa que fuma o cigarro eletrônico fumar. E fuma em restaurante, e fuma... Então, isso é uma propaganda extremamente enganosa, né? E, por outro lado, a indústria do cigarro está propagando de que o cigarro eletrônico ajuda a pessoa a parar de fumar. E, com isso, vários adolescentes que estão usando, por modismo, o cigarro eletrônico, acabam ficando dependentes e acabam fumando os cigarros tradicionais. Porque o cigarro eletrônico, ele varia de 80 até 250 reais um cigarro. A gente vai continuar a nossa discussão no próximo bloco, agora a gente vai para mais um intervalo e volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre políticas públicas de controle do tabagismo. Estão aqui comigo Débora Malta, diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, e Celso Rodrigues, membro da Comissão de Tabagismo da Associação Médica Brasileira. Débora, desde dezembro de 2014, a gente tem aí uma série de medidas que restringem o uso do cigarro e de outros produtos relacionados ao tabaco em locais públicos e também dão aí uma série de outros encaminhamentos. Explica melhor para a gente. Bem, então são locais públicos e privados coletivos. E o conceito do ambiente livre não é só o ambiente entre quatro paredes. Se você tiver um toldo, se você tiver uma parede lateral, isso já é suficiente para que esse ambiente, ele seja considerado um ambiente coletivo fechado. Então, toda a regulamentação, a lei é de 2011, a regulamentação, o decreto presidencial foi de maio e a partir de dezembro, com a portaria interministerial, tudo isso foi regulamentado e já está valendo e a Anvisa, inclusive, já pode executar as multas. Então, é proibido fumar nesses espaços, né? Então, esses espaços, eles são considerados livres da fumaça e tem algumas exceções. Por exemplo, se esse local é uma tabacaria, se é um local onde a indústria faz as suas pesquisas em relação ao desenvolvimento dos produtos do fumo, em cultos religiosos, onde no culto é necessário algum produto fumígeno, ou então, no caso de um estabelecimento de saúde, um hospital, onde o médico faça uma dada prescrição. Mas a lei, o decreto e a portaria, eles são muito claros no sentido que, na tabacaria ou então, nesse espaço de produção do fumo, devem existir áreas específicas onde as pessoas poderiam fumar. Essa área, em primeiro lugar, ela teria que ter uma dimensão em torno de 1 metro, 1,2 metros quadrados por cada indivíduo. Ela tem que ser hermeticamente totalmente vedada. Ela não pode contaminar o exterior. Ela tem que ter um processo e um mecanismo de exaustão. A porta, ela tem que automaticamente fechar. Todo mobiliário não pode ter combustão. Tem que ter as medidas de advertência. E esses locais, eles não podem ter trânsito de garçons, por exemplo. Eles não podem entrar nesses locais, servir, servir bebidas. Então, era só mesmo para que nessas tabacarias, a pessoa possa entrar, fazer o uso do seu cigarro e voltar para consumos nos outros espaços. Então, a lei, ela estabeleceu 180 dias para que as tabacarias, elas pudessem construir esses espaços. Mas, após isso, que já encerraria por volta de junho, quem não construiu, então, não pode usar. Isso vale não só para o cigarro, mas também para o narguilê. O narguilê, da mesma forma, ele libera também os produtos tóxicos e isso também tem um componente não só do indivíduo que usa, mas também do fumante passivo. Então, a lei já está valendo desde o final de dezembro e já podem ser aplicadas multas, o que já tem acontecido em algumas cidades, em alguns estados brasileiros. Esses espaços, é bom lembrar, esses espaços que ela se referiu, tem que ter ainda um exaustor. Um exaustor e, ao mesmo tempo, a pressão dentro desse ambiente tem que ser negativa em relação ao ambiente de fora, para que quando abrir a porta, não entre a fumaça para o ambiente exterior. Então, com a pressão negativa, vai entrar o ar de fora e, assim, é uma exigência, mas a gente acha que isso vai ser completamente uma coisa que não vai ser construída. É, é um mecanismo, é uma estrutura que exige desses estabelecimentos dinheiro e obras e tal. Mas essas medidas são principalmente, né, doutor, para preservar as outras pessoas que não fumam. Essas pessoas, os fumantes passivos, elas também podem ter problemas de saúde por causa da fumaça, de quem está ali fumando perto? Com certeza. E o quanto que a gente vê no consultório pessoas que nunca fumaram e que vieram contrair doenças graves, como o próprio câncer. Minha sogra foi um belo exemplo. Ela nunca pôs um cigarro na boca e vem morrer com câncer de pulmão em decorrência do marido que fumava dentro de casa. Então, isso são coisas que a gente está vendo no dia a dia. O fumante passivo, ele está pagando muito caro por essa herança dos fumantes. Débora, a gente falou aí ao longo do programa que muitas vezes as pessoas começam a fumar durante a adolescência, da importância de campanhas educativas nesse sentido. Além dessas imagens que vêm nas carteiras de cigarro, tem alguma outra ação educativa desenvolvida pelo Ministério da Saúde para evitar que as pessoas comecem a fumar e também para estimular que elas parem de fumar? Sim, o Ministério da Saúde tem uma série de medidas educativas. Em dezembro, junto com a Lei de Ambientes Livres, nós lançamos uma campanha da Saúde se Cuida todo dia. E aí, essa campanha, ela abordou toda essa questão dos ambientes livres, esclarecendo com vídeos, com VTs. Estamos também já nos preparando para uma segunda grande campanha esse ano. Porque dia 31, agora de maio, nós tanto comemoramos o decreto presidencial, como também é o dia mundial do combate ao fumo. Então, nós sempre procuramos, nessas datas comemorativas, lançar as nossas novas campanhas. E além de toda uma série de instrumentos e protocolos, instrutivos que são repassados para os nossos profissionais de saúde, estimulando para que cada vez mais eles levem essa mensagem para os seus consultórios, para os profissionais de saúde, sempre informando aos seus pacientes dos malefícios do fumo. E também, no programa Saúde na Escola, uma parceria nossa com o MEC, isso é uma rotina para que os nossos adolescentes, as nossas crianças, recebam com frequência esse tipo de mensagem dos malefícios do fumo. Doutor Celso, muita gente não tem o hábito de fumar diariamente, mas de repente ali num bar com os amigos, tomando uma cerveja ou bebendo alguma outra coisa, acende um cigarro ou às vezes até fuma bastante cigarros aí durante essa noite, mas não faz isso todos os dias. Essas pessoas, elas também podem ter os mesmos problemas de saúde ou elas estão menos suscetíveis a esses problemas relacionados ao cigarro? O impacto causado pela tragada do cigarro, ela queima os cílios pulmonares. Então, a um cigarro fumado, a pessoa fica sem o cílio, ou seja, o aparelho respiratório do fumante tem os seus broncos lisinhos, que nem um tubo de PVC. Então, no momento que ele para de fumar, e 48 horas depois, ele começa a regenerar. Quando ele pega novamente o cigarro, ele volta a queimar aquilo. Então, esses impactos causados disso, causam uma irritação brônquica, que acaba o indivíduo levando para ter o que ela chamou aí de DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, a bronquite crônica, o enfisema de pulmão. Então, e o indivíduo não está livre nem um pouco de também ter os cânceres causados pela tragada do cigarro. E tem gente, Débora, que fumou por muitos anos, mas conseguiu parar de fumar. O doutor Celso já colocou aí que se você para, o organismo vai se regenerando aos poucos. Mas quem fumou por muitos anos, esse organismo consegue se regenerar completamente ou ainda pode sofrer sequelas? Bem, existem inúmeros estudos que mostram que a carga tabágica, ou então o número de anos fumados e o número de cigarros, eles têm uma influência direta e claro que eles produzem mais malefícios. Mas também, quem fumou pouco ou quem já abandonou o fumo, está sujeito a riscos, só que são de menor impacto e mais reduzidos do que quem ainda mantém o vício. E é muito importante destacar também a questão do fumante ocasional, como já dito, o fumante ocasional também está exposto aos mesmos malefícios. E também o fumante passivo, e também as crianças. É bom a gente lembrar que as mães, quando fumam, por exemplo, na gestação, elas causam malefícios para os seus filhos, mesmo intraútero. Então, nós temos o crescimento intrauterino retardado, Então, a desnutrição intraútero, ela também é uma consequência do fumo. Então, o fumo, ele não traz nenhum benefício à saúde. Por isso, todo esse desestímulo, toda essa necessidade das leis, cada vez mais rigorosas no sentido da proteção dos ambientes livres do fumo, e também da proibição da propaganda, para que esse vício, ele seja reduzido. E temos, inclusive, compromissos globais. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde definiram como meta a redução em 30% da prevalência do fumo em uma década. Isso como, então, algo que pode beneficiar o conjunto da população global. E tem uma outra coisa relacionada a essa questão das crianças, né, doutor, que a Débora colocou, que a gente até já mencionou um pouco durante o programa, que é o exemplo, né, crianças que veem os pais fumando, elas acabam naturalizando essa prática, né, e podem vir a ser fumantes. Isso, isso é uma verdade, né, o exemplo do pai é muito forte. O pai, professor, a própria televisão, o próprio cinema, as pessoas fumando, pessoas bem-sucedidas, principalmente, acabam servindo um termenso de um exemplo, né. E por muito tempo a gente viu até em novelas, né, a inserção do cigarro como um veículo de propaganda espetacular para a iniciação do fumo. Que agora a gente tem bem menos, né, ainda bem. Débora, você colocou aí a meta de diminuição de 30% nos próximos 10 anos. Que medidas estão programadas aí para os próximos anos para atingir essa meta? Então, o Brasil, ele tem sido, inclusive, um exemplo no mundo, né, na redução da frequência do tabaco. Essa meta nós estabelecemos em 2011, então, 2011 a 2022, uma redução de 30%, e o OMS estabeleceu posteriormente, 2015 a 2025. O Brasil, então, ele tem seguido todas as recomendações globais, por exemplo, a proibição de toda e qualquer propaganda, o aumento da taxação, a lei dos ambientes livres do tabaco, que foi recentemente publicada, e também o aumento das advertências sanitárias. Então, o cigarro no Brasil, além do 100%, numa face posterior de uma das laterais, a partir de 2016, como bem colocado no VT, nós teremos mais 30% na face anterior. Então, estamos seguindo todas as medidas, além de um processo rotineiro e constante, de difusão, então, dos malefícios do fumo, das campanhas que têm sido feitas, no sentido, então, de mostrar os malefícios do fumo e os benefícios de se parar de fumar para uma vida saudável. Doutor Celso, que desafios a gente ainda tem que enfrentar aí nessa questão relacionada ao tabagismo? E a gente, com todas essas políticas que nós falamos, nós estamos no caminho certo? Estamos no caminho certo, e eu acredito que um lugar que, uma atenção especial que tem que ser dada daqui para frente é mais com o programa Saúde na escola, por conta de que a gente tem que atingir os professores para que eles possam inserir dentro do plano pedagógico da escola e daquela comunidade o tema tabagismo para que nossas crianças aprendam com a Dona Maria lá na escola que o problema do cigarro é um problema extremamente sério e essa criança que vai acabar levando para dentro de casa o que ela aprendeu naquela escola. Esse programa está um pouco lento e ele devia ser um pouco mais estimulado tanto pelas Secretarias Municipais de Saúde como as Secretarias de Educação. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria, Débora, só que você deixasse aí para o pessoal. Quem quer parar de fumar, pode procurar uma unidade básica de saúde, esse serviço está disponível em qualquer lugar. Como é que funciona? Sim, esse serviço está disponível. No caso, também pode procurar pelo Disco Saúde 136 mais informações sobre as unidades de saúde na sua cidade que ofertam, então, apoio para quem quer parar de fumar. Eu queria agradecer a presença de vocês nos cenas do Brasil e deixar aí um minutinho para vocês fazerem as considerações finais. Doutor Celso, por favor. Acho que eu gostaria de ressaltar o que a Débora estava falando agora há pouco, o cuidado com a gestante. A gestante, ela não pode nem estar perto de quem está fumando por conta de que essa fumaça vai comprometer muito o feto e nós temos exemplos de malformações congênitas, nós temos crianças que nascem com baixo peso, as crianças que nascem fora do tempo, vão nascer prematuramente e nós temos exemplos desastrosos de mães quando chegou no oitavo mês de gravidez, essa criança é encontrada morta dentro da barriga dela. Isso é muito importante e é isso que fica a minha mensagem. Para que a gestante não fique em ambiente onde tem um fumante, muito menos venha a fumar. Obrigada. Débora, por favor. Bem, o cigarro é um dos principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Por isso, o Brasil, então, estabeleceu uma meta de redução de 30% na próxima década na prevalência de fumantes, o que já tem sido amplamente atingido por meio, então, dessas diversas políticas públicas de proteção. seja a proibição da propaganda, seja os ambientes livres e também nós temos amplo acesso para quem quer parar de fumar. Então, todas essas medidas que têm sido realizadas pelo governo brasileiro estão sendo também reconhecidas. Nós temos hoje das menores prevalências de fumo do mundo e recebemos em março de 2015 um prêmio pela Fundação Bloomberg em função, então, de todas essas medidas que têm sido tomadas e pelo monitoramento constante dos produtos do tabaco que têm sido feitos pelo Brasil. Obrigada, Débora. Eu que agradeço. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre políticas públicas de controle do tabagismo. Agradecemos a presença de nossos convidados, Débora Malta, diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde e Celso Rodrigues, membro da Comissão de Tabagismo da Associação Médica Brasileira. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil.com.br pelo facebook.com.br e twitter.com.br e twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho